Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a pergunta do Carlos. O Carlos é um líder na sua carreira, já trabalha há mais de 15 anos na mesma empresa e ele está planejando empreender. Ele já fez um certo pé de meia, já fez uma reserva para esse novo empreendimento e ele me pergunta, Domi, eu já sei até o que eu quero montar no meu negócio, mas eu tenho minhas dúvidas sobre o que avançar. Será que esse meu negócio daqui a dois anos, daqui a cinco anos, já não vale a mais nada, já não tenha mais mercado? Talvez o negócio que eu queira fazer, ele vai mudar daqui a cinco anos e aí eu posso perder tudo que eu tenho, inclusive minhas economias, desses 15 anos que eu trabalho como colaborador, como empregado. Então, eu quero, nesse episódio do Pergunte ao Domi, inspirar o Carlos e a você que empreende ou quer empreender dos riscos de investir em algum negócio, dos riscos de investir naquilo que você, numa atividade que pode mudar. E hoje, especialmente com a parte tecnológica, nós podemos mudar muito rápido, muda a tecnologia, as redes sociais, por exemplo, é um exemplo que muda rapidamente. Por exemplo, você deve lembrar que usava SMS no teu celular e hoje não usa mais, hoje você usa o WhatsApp e daqui a cinco anos talvez não seja mais o WhatsApp. E eu estou compartilhando com vocês essa história a partir dessa cidade aqui de Piriápolis, aqui no Uruguai, onde um empreendedor, há cerca de 100 anos atrás, ele tomou a decisão de construir um palácio, um grande hotel, porque aqui era um balneário muito sofisticado, onde as pessoas vinham para cá para consumir, para tirar férias. E ele tomou a decisão de fazer esse empreendimento. Ocorre que em menos de 25 anos, esse negócio, esse balneário, se desfez do ponto de vista de turismo. E aí, esse elefantão branco ficou aqui. Então, esse é o ponto, Carlos, que tem que tomar muito cuidado, de saber olhar para frente, de olhar no longo prazo e entender que se teu negócio, ele tem um futuro e não simplesmente um ano ou dois anos pela frente. Porque a partir disso, então, você vai poder focar mais a longo prazo e vai poder investir com muito mais firmeza, muito mais confiança naquilo que você está planejando. E muitas vezes, quando a gente pensa que o negócio é como surfar em uma onda, você tem o time para surfar nela, porque senão ela te derruba. E assim são os negócios também. Talvez o momento que você esteja querendo iniciar esse negócio, ele é um negócio que já está saindo. A sua curva de crescimento dele já mudou muito. Por exemplo, imagine que você agora quisesse empreender e fazer um jornal impresso. O jornal impresso está numa curva, passou a onda do jornal impresso. A grande tendência dele é desaparecer nos próximos 20 anos. Então, como é que você vai entrar num negócio desses, compreende? Então, tomar muito cuidado com qual negócio que você está entrando para que você possa ter perenidade, que você pelo menos possa enxergar a mudança que o mercado vai sinalizando e você mudar com ele. Porque senão, você pode se transformar também o teu negócio num elefante branco como esse que vocês estão vendo aqui e que, infelizmente, não se vê perspectiva no curto, médio prazo de virar o jogo. E aí, o prejuízo acaba sendo certo. E aí, o teu resultado, a tua frustração é muito grande. Eu torço que eu possa ter inspirado você a pensar, se quer empreender ou se é empreendedor, aonde colocar o seu investimento de uma forma que dê retorno para você, dê retorno para o teu negócio, que dê retorno para aqueles que participam desse negócio com você e que você tenha um resultado que tanto busca para você, para a sua empresa, para a sua vida. Um forte abraço e eu quero te convidar. Não vou te dar um abraço antes. Eu vou te convidar primeiro para clicar aqui nesse episódio. tem um link para você se inscrever na Jornada do Líder Pro. Lá você vai ter muitas outras sacadas e ferramentas para se tornar um melhor líder, um melhor empreendedor que, literalmente, busca o melhor resultado seu, da sua equipe, do seu negócio, da sua carreira. Clique aqui, se inscreva na Jornada do Líder Pro. Vão ser 11 dias para você evoluir e ir para o outro nível na sua carreira e na sua vida empreendedora. Te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Dome. Um forte abraço!